Eu gostaria de ter um filho como o Adriano. Ele é um menino, mas a responsabilidade que ele tem, o carinho que ele tem é desprendido, faz ajuda a todo mundo e, principalmente, que mais admira em você, é essa grande responsabilidade que você tem que se torna um grande homem, já. É isso aí, é isso aí. Um menino desse aqui, bom, um menino que você vê que é Quintaparica, um menino que luta por tudo, pelo povo, ama todo mundo, faz só fazer o bem pra todo mundo. Esse menino é Adriel, né, Quintaparica é esse cara aqui. Eu só vim hoje pra vir pra lhe dar um abraço. Eu gosto do saco dele, mas é porque eu gosto, eu amo. É quando eu tô desesperada querendo alguma coisa, eu corro lá pro Facebook. Adriel, me ajude, pelo amor de Deus. Ele, calma, Bárbara, deixe de agonia, que eu vou resolver essa problema. Mas eu quero dizer que, realmente, Adriel é um menino maravilhoso e é difícil encontrar um cara assim. Eu não tenho nem o que dizer, não tenho. Não, eu vou enxergar. Eu vou enxergar. Eu vou enxergar. Eu vou enxergar, deixa eu falar. E essa é a prova. É, diante de tantos discursos bonitos e vindo do coração e da alma, o que eu quero dizer é que hoje eu tô me sentindo abençoada. Ele realmente está aqui compartilhando esse amor, essa coisa verdadeira, essa união, essa amizade que vocês têm um pelo outro e que aponta e sinaliza de que a PP realmente está dando certo, cada dia vai dar mais certo, porque as coisas para darem certo e ter sucesso, a base disso é a união, é o amor. E é isso que nós estamos vendo aqui. Por isso que eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Adriel, que é essa pessoa que é um testemunho do que é ser bom, ser um jovem que é um testemunho vivo para toda Itaparica, para a ilha Itaparica, de que ser bom, ser responsável e aproveitar as boas oportunidades é a melhor opção que qualquer pessoa pode fazer na idade dele, ou menor do que ele, ou mais velho, um pouco do que ele. Parabéns, então, eu sou sua mãe também. Gente, em primeiro lugar, só tenho que agradecer a Deus, e segundo a vocês, esse carinho tão menso que vocês têm, ter o meu filho. Nosso filho, vamos deixar o egoíno, vai lá. Gente, meu filho, assim, graças a Deus é tudo de bom na minha vida. E eu não tenho nem palavras para dizer o quanto é uma dessa criança. Agradeço a Deus, por ele ser assim. Então, essa dádiva, esse presente é nosso. É emocionante. Então, diante de tanto discurso, eu acho que vocês foram muito brilhantes. Eu só queria, meu filho, te dar um abraço, assim, e dizer que eu sou muito feliz, muito grato a você por tudo que você significa. Por esses valores, é difícil ver um jovem tão enganjado, assim, problemas políticos, problemas do município, cultivando boas amizades. Continuem assim, acho que você nos enche de orgulho, parabéns. Bota o seu saco de pedra. Boa tarde, querida. Boa tarde, querida. Boa tarde, querida. Boa tarde, querida. Boa tarde. Você, sendo o neto, adorado, por você existir, eu já tenho que agradecer. Não existe mais palavras para poder definir a Adriel. Depois de tantos elogios, tanto reconhecimento pelo ser que é Adriel, a gente não tem mais nada o que dizer. Eu só posso dizer o seguinte, muito obrigado por você existir. Deus te abençoe. Senhoras e senhores, saibam todos que eu me sinto muito honrado em ter o neto que tenho. Além de meu neto, eu sou o guardião dele. Eu tenho uma guarda dele fora comigo. Isso me orgulha muito. É um menino excepcional, cheio de atributos que o faz como é, prestativo, querido por todos e especialmente por esse avô que muito te ama. muito honrado. Eu tenho de tantos elogios, não tenho nem palavras. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado a Tereza. é a Alonha e essa família em Canal PP na minha vida. Eu nunca imaginei um dia chegar onde eu estou hoje. Eu nunca imaginei crescer essa vontade de ser prefeito de Itaparica. Eu nunca imaginei encontrar tanta pobreza em Itaparica. graças a Tereza, ao Canal PP, ao Oliver e ao Marco César, que está toda quarta-feira e toda quinta comigo. levando alegria para todos. Eu não tenho palavras, só tenho a agradecer muito a Deus, a minha mãe, meu avô, avó, famílias, enfim. É Tereza, eu não tenho palavras. Muito obrigado a todos.